Clitóris ou clítoris. A nomenclatura não importa, na verdade as duas formas estão corretas, mas mais importante é a gente saber que o clitóris não é somente esse botãozinho ou então esse pontinho que aparenta ser, ele é uma estrutura muito maior, então tem esse ponto que a gente vê, que a gente chama de clitóris, mas internamente ele tem bulbos que descem dentro de toda essa vulva, que mede mais ou menos cerca de 7 a 9 centímetros, levando então toda essa excitabilidade para a vulva. Gente, numa analogia ao homem, todo o aparelho reprodutor feminino também precisa se encher de sangue para que a mulher esteja pronta para o ato sexual. É algo que a gente não comenta, mas faz parte do corpo feminino e é por isso que nessa analogia ao homem, em relação ao pênis especificamente, a mulher demora muito mais tempo para se excitar, porque na verdade o aparelho reprodutor feminino, ele mede mais ou menos cerca de 3 a 4 vezes a mais que o homem, que o pênis do homem ali, aquela parte que a gente vê que precisa se encher de sangue para que ele fique excitado e consiga uma penetração. A mulher, ela também precisa encher todo esse aparelho reprodutor feminino para que ela consiga estar pronta para o ato sexual e isso leva um tempo maior devido a esse órgão ser maior que do homem. É por isso que a mulher muitas vezes é julgada como mais lentinha que o homem, quando na verdade ela tem toda uma resposta fisiológica por detrás. Vocês sabiam disso?